Conte quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mal No momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu planta vai colher Conte quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mal No momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu planta vai colher Eu vim, eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal Eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal Eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal Eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal Conte quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal No momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu planta vai colher Conte quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal No momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu planta vai colher Eu vim, eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal Eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal Eu vim, eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal Se inscreva no canal